E aí, você já fez 18 anos? Bom, se você tá prestes a fazer, acho melhor você se preparar pra se alistar, hein? E aí, galera, beleza? Eu sou o Pink e bem-vindo ao História Sem Fim. Bom, todo moleque não vê a hora de fazer 18 anos pra poder se divertir, ser de maior, ser independente. Aliás, também eu não sei por que todo mundo fala assim, ah, quando eu for fazer 18 anos, eu vou ser livre, vou ser independente, vou fazer o que eu quiser. Porra nenhuma, não vai mudar nada quando você fizer 18 anos, você vai continuar morando com seus pais na mesma coisa, eles vão mandar em você do mesmo jeito, a única diferença é que você pode ser preso. Aí você desejou a polícia. Aí eu pedi pra eu chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele não tava ruim, não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer um ser de vômito, eu pensei que minha subaqueira tava brabo, mas ele tava mais. É, só que pros homens é um pouquinho diferente porque eles têm que se alistar, né? Ah, temida a hora de se alistar. E sim, cara, isso pra todo moleque é uma hora terrível. Você pensar que você vai ter que se alistar, perder um ano da sua vida lá. O alistamento devia ser pra quem quer, né, cara? Não devia ser obrigado a se alistar. Você não vai fazer um negócio que você não quer, né, velho? Enfim, pra mim também não foi diferente. Bom, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos há um ano, dois atrás, assim, foi esses dias aí. Eu também tive que se alistar. Bom, e quando eu tinha 17 anos, chegou a data lá pra mim no alistamento. Fui lá, tudo certinho. O cara me deu uns papéis lá com os documentos que eu ia ter que levar. E no meio desses documentos tava uma foto 3x4. E eu não tinha uma foto 3x4, cara. E aí, beleza, chegou no dia de eu ir lá, não tinha a bendita foto 3x4. E eu não tinha 10 reais pra tirar uma foto. O que aconteceu? Eu perdi o dia do alistamento. E aí tinha uma segunda data lá pra mim poder se alistar e tal, né. Sei que chegou na segunda chamada lá pra você poder se alistar. Eu ainda não tinha os 10 reais pra tirar a foto 3x4. Ou seja, fudeu. FUDEU DE VEZ! E aí, fudeu, perdi o dia da data. E já tinha perdido mesmo, deixei pra lá, né. Falei assim, ah, outro ano eu vejo o que eu faço. Vou lá, se alisto, não sei como é que vai ser. Aí havia um monte de gente que falasse, nossa, cara, você vai ser preso, hein, ó. Vai se alistar, senão você vai ser preso, hein, maluco. Mas aí eu fui levando, fui deixando, foi passando e nisso se passou 10 anos. Aí teve um dia que eu perdi meus documentos. Aí eu ia precisar da identidade do CPF. Daí pra mim tirar a identidade, eu precisava do CPF. E pra mim retirar o CPF, eu precisava do título de eleitor. E pra mim retirar o título de eleitor, eu precisava da reservista. Se fudeu. Aí que eu ia fazer, já tinha passado 10 anos, né. Falei, ah, vou lá, né. Beleza, fui eu lá com essa cara de meninão novo que eu tenho, assim, sabe. Cheguei lá e falei assim, ó, cara, não tem reservista, eu vou ter o que fazer. O cara olhou pra minha cara e falou, quantos anos você tem? Falei, 27. O cara olhou assim, falou, você nunca se alistou, não? Falei, não. Ele pegou, carimbou lá uns negócios e falou, beleza, falou, ó, só esse papel aqui, ó. Daqui seis meses você vai lá na junta militar. Você vai se alistar. Dez anos depois. Aí, beleza, eu guardei o papel lá com a data que era pra mim ir. E eu trabalhava à noite, 12 horas por noite. Trabalhava a noite inteira. Entrava às sete da noite e saia às sete da manhã. E o papel tava marcado que era pra mim que tava às sete da manhã no lugar. Aí, beleza, eu dei um miguezinho lá no meu serviço, saí meia hora mais cedo. Falei, ah, vai dar tempo, né? Que era umas quatro quadras de onde eu trabalhava mais ou menos. Aí, eu fui indo no meio do caminho, peguei o papel pra ver certinho. A hora que eu olho aquele papel, tava marcado seis e meia da manhã pra mim tá lá. E já era sete e dez. Imagina o meu desespero. Meu coração vai acelerar. Meu coração vai bater forte. Eu vou ter um impacto no coração. Tô falando sério. Cara, eu já tava atrasado 40 minutos e o exército é muito pontual, né, véi? Aí, eu comecei a correr desesperado. Foi aí que eu percebi que a sorte não tava do meu lado, não. Porque pra chegar no lugar onde ia ser o alistamento, você tinha que passar por uma linha do trem. Já adivinha o que tava acontecendo? Não sei. É, o trem tava passando bem na hora que eu ia atravessar o negócio. E era uma descida, assim, dava pra ver toda a galera lá. E eu olhei desesperado, o trem passando, eu olhando desesperado. Falei, ai meu Deus, eu vou morrer. Enfim, o trem passou, eu cheguei no lugar lá correndo. Com aquela cara de zumbi de quem não tinha dormido, que tinha trabalhado 12 horas a noite inteira. Mas ainda bem que tinha dado bastante gente e eles estavam entrando ainda. Só que, mano, imagina você chegar e você ser o último da fila. Aí eu olhei lá, tinha um sargento lá, que ele era o meu amigo, cara. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, nossa, o cara vai me dar uma mão ali, vai me ajudar, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, e aí? Beleza? Relaxa aí, cara. Posso ficar tranquilo. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Falei, nossa, vai dar certo. Vamos me liberar aqui, vou embora, dormir, cegado. Bom, mas minha felicidade durou pouco. Porque a hora que eu tava entrando pra pegar uma identificação, Eu fui pegar a identificação com um outro sargento, que me odiava. Olhou pro outro soldado e falou assim, esse daí pode deixar comigo. Fudeu de vez! Aí, beleza, a gente foi lá pra uma tenda lá, aqueles armários lá. Cara, imagina eu, ano passado, com 27 anos, eu lá olhando aquela molecada, cagando de medo, velho. E o pior, a maioria da galera que tava lá me conhecia. Eles olhavam assim e falavam, Ué, Pink, o que você tá fazendo aqui? Aí eu pagava de malandrão. Falava assim, não, é, eu vim tirar a minha segunda via do alistamento, Daí deu um erro lá, mandaram eu vir pra cá pegar a segunda via aqui. Tá cagando de medo igual a eles. Bom, porque todo mundo fala que quando você vai se alistar fora do prazo, Você se fode, eles te pegam de qualquer jeito, Você vai ficar preso lá, você tá fudido. Porque na verdade, molecada, não tem medo de servir o quartel. Eles tem medo das histórias que tem lá, Que você vai se fuder, Que se você tiver o cabelo grande, eles vão te pegar, Se você for gordinho, eles vão te pegar, Se você tiver uma cara de malandrão, eles vão te pegar, E você vai ficar preso, E não sei o que, E você vai se fuder. Bom, só que nesse lugar aí, Enquanto você fica esperando ser chamado, Você vai fazendo amizade ali com o pessoal. Daí você vai vendo as histórias de um, Histórias de outro, Todo mundo arrumando uns miguezinhos, Falando assim, não, eu conheço tal pessoa, Eu não vou me alistar, vão me liberar. O outro falando assim, Ah, eu não vou porque eu tenho alergia a macarrão, Tenho alergia a grama. O outro falando, ah, eu sou gordinho, eu não vou. O outro falando que tem renite, O outro tem dinite, O outro falando que é filho único, Todo mundo inventando historinha, Falando que não vai servir, Porque não sei o que. Mentira, Tava todo mundo com o cu na mão, Igual eu. E quando tava esperando o povo lá, Tinha um grupinho de uns quatro carinhas lá, Que veio de outra cidade, cara. E os caras queriam servir, Eles tavam achando que era a alegria da vida deles. Tinha uns lá falando que não via a hora de voltar com a farda, Que a mulherada ia cair matando em cima dele, Que ele ia ser uma celebridade na cidade dele. Fico imaginando lá na cidade dele, As pessoas conseguem entrar no exército, Chegam lá na cidade fazendo festa, Em cima de um carro de corpo de bombeiro, Soltando fogos, Mulherada tirando a roupa, Jogando assim, Deve ser uma alegria naquela cidade lá. Bom, enquanto o pessoal ficava ali esperando ali, Eles iam chamando, Iam chamando de dez em dez, Pra fazer alguma coisa lá, Que eu não sei o que quer, Porque eu não chamar, Chamar todo mundo, Menos eu pra ir fazer esse negócio aí. E nisso alguns já eram liberados, E outros voltavam pra lá, Pra onde a gente tava. Eu já comecei a ficar cabreiro, Quando chamaram todo mundo, Menos eu pra esse negócio aí. Bom, enfim, Chegou a hora que eles finalmente me chamaram, Pra ir pra lá, Fazer os exames lá. E meu, No meio do caminho, Apareceu um neguinho lá, E mano, Dá pra ver na cara dele, Que ele não queria ter servido o quartel. Ele tava fodido da cara. E pensou assim, Nossa, Agora eu vou fuder com esses caras. Eu não queria tá aqui nessa porra, Eu vou lá fuder com esses caras. Aí a gente tava indo na fila, Tudo bonitinho. Mano, Tinha um pinha lá, Que ele só olhava pro lado lá, Deu uma risadinha, Não fez nada. O cara já chegou a xingando ele lá. Tá rindo do que? Tá achando que tá no quartel? Tá fodido, Tu vai ficar aqui, Aibaq bom ai beleza a gente chegou la na sala onde iam fazer os exames imagina ai nessa naipe aqui cabeludo tatuagem ai a molecada fez uma fila assim dando volta na sala e todo mundo ficou parado ai a porra começou a ficar feia para o meu lado olha que eles pediram para tirar a camisa agora cara pensa Visione era única cabeludo de alargador cheio de tatuagem tenho uma tatuagem aqui no peito que parece que foi feita no mini Presidio E o pior, eu tinha esquecido de tirar o piercing do mamilo A hora que eu tirei a camisa, todo mundo olhou assim pra mim como se eu fosse uma aberração E o pior, teve uma galerinha que olhou assim E o pior, tava esse neguinho mal comido aí que queria fuder com todo mundo E começou a brigar com a molecada Fica reta aí, tá rindo do que moleque? Você vai estar fodido aqui, você vai entrar no quartel aqui Bom, aí entrou outro sargento que eu nem conhecia, que era um amigo meu que jogava bola comigo O cara vai me liberar aqui, vou dormir, tô tranquilo Daí ele veio olhando todo mundo, a hora que chegou em mim Ele olhou de baixo em cima Tá ligado, quando alguém olha pra você nos pés da cabeça, tá fodido, mano E eu me segurando pra não dar risada porque eu conhecia ele Aí ele olhou nos meus braços assim, a tatuagem Ele pegou a minha mão assim, olhou assim e falou assim É meu amigo, você vai ter que usar só a farda de manga comprida, hein FUDEU DE VEZ Bom, mas pra falar a verdade, o que tava todo mundo mesmo com medo Era que chegasse a bendita hora de ficar pelado lá Porque cara, quando você vai se alistar A coisa que mais dá medo é você ficar peladão no meio da molecada Todo mundo morre de medo disso É o mesmo meu negócio Ah enfim, não gosto que os outros vejam não Bom, enfim, tá tudo aquela molecada com medo de mostrar o negócio pro outro ali, né Aí ele pediu pra baixar os shorts Então não ficar só de cueca lá Só que cara, nisso já estavam sendo dispensados algumas pessoas A hora que o cara passou olhando nos pés e nas mãos já dispensou alguns A hora que o dentista passou olhando na boca dos outros já dispensou outros Daí foram fazer o teste de força Aí nesse negócio da força aí já liberaram mais uma galera E eu fui ficando lá, né Bom, aí pediu pra gente entrar numa salinha lá E aí sim foi a bendita hora de ficar pelado E uma coisa agora que você pode ficar cegado Os direitos humanos proibiram de você ficar pelado no meio de todo mundo lá Porque é constrangedor Porque agora você só fica pelado na frente do médico mesmo Dependendo da sua cidade ou eu numa sala ou numa cabine Aí depende da sua cidade Enfim, mas na hora que eu fui mostrar o negócio pro médico lá Foi tão rapidão, tava com tanto medo de servir o quartel Que eu nem vi, ele só abaixou, só olhou assim Já deixou a cueca rapidão Falei, ué, já olhou o negócio? Nem... Rapidão assim? Aí ele já liberou mais uma galera E eu fui ficando nessa bosta aí Falei pronto, tô fudido, vou servir Sou magrela desse jeito Já passei no exame, passei em tudo quanto é tipo de exame Vou ficar aqui Bom, enfim, daí eu fui lá, fiz a entrevista Fiz a prova escrita Ou seja, eu fiz todas as provas que tinha pra fazer Isso foi ano passado Conclusão Esse ano eu vou ter que servir o quartel Mentira, eu não vou ter que servir nada não Mas vocês vão saber o porquê Aí nisso já era duas horas da tarde O povo lá morrendo de fome A gente foi fazer as filas pra jurar a bandeira, né? Aí tinha uns que iam servir, outros que não iam servir Eu não sabia se tava na fila que ia servir Eu seno ia, cagando de medo Olhava assim, tinha uns portinhos do meu lado Falei, caraca, essa fila pra servir Tô fudido Porque você é cabeludo A galera ficava olhando pra você e distraia a galera Mas você já foi liberado faz tempo Porque você é banguelo É cara, eu fui liberado porque eu sou banguelo Ó, não tenho um dente Seu banguelo Bom, então é isso Você tem que se alistar esse ano Vai lá Não espera 10 anos igual uma pessoa aí Porque pode passar o tempo que for Você vai ser obrigado aí a se alistar, né? Se você tem 17 ou 18 anos aí Vai se alistar Boa sorte aí, cara Porque você se fudeu Deixa aqui nos comentários Alguma coisa sobre o alistamento Ou quando você foi se alistar Alguma coisa assim Deixa o seu like aí Se você curtiu Bom, eu vou dar um salve Para alguns inscritos Que estão me acompanhando aqui no canal Mandar um salve para o Ted Nauta Para o Will SHX Para a Amanda Kartman Para a Lorena Arruda Para a Giovanna 3030 E para o Vinicius Isaías Valeu aí, galera Bom, se inscreve aí no canal Deixa aí nos comentários Se você quiser que eu dou um salve Para você no próximo vídeo Bom, e se inscreve aí no canal Que vai ter dois vídeos aí por semana Para vocês E lembre de arrancar um dente Quando vocês fossem alistar Porque, afinal O que seria da vida Ser uma boa história, né? E até mais